E o assunto ainda de educação aqui no Link Recolhe News, hora de tirar dúvidas de português aqui no Link Recolhe News. E pra isso a gente recebe o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos da PUC São Paulo. Professor Rodrigo, a universidade, bárbara lá, né, pelo que ela realmente promete. Mas aqui no Brasil acho que não ia dar certo, afinal a gente não sabe nem se usamos calça ou calças. Ah, bom dia. Bom dia, Lidiana, bom dia, Nola, bom dia aos telespectadores. Mas essa conversa desse VT que a gente acabou de assistir junto aqui era muito interessante, né? Qual é a função hoje do professor no século XXI, né? Qual é a função? O que realmente se espera de um professor? E a gente percebe claramente que os alunos querem projetos. O que eu quero dizer com projetos, né? Os alunos querem colocar a mão na massa. O que a gente tem notado? Eles não querem mais simplesmente que um professor vá até a lousa e seja um professor, vamos colocar entre aspas, conteudista. O que eu quero dizer com um conteudista? Que ele vai à lousa, ele escreve algum conteúdo, coloca, o aluno copia, pega esse conteúdo, ele vai pra casa, decora e faz uma prova. O professor finge que ensinou, o aluno finge que aprendeu, a gente finge que dá uma nota, todo mundo finge e o que acontece? O ensino hoje, tanto do fundamental como médio e superior, de pessoas que às vezes não conseguem ter a capacidade de escrever. E olha que interessante, não é porque não tem a capacidade intelectual ou cognitiva, é porque não são treinados pra isso. Fica no método decoreba. E eu acho que essa universidade é um passo importante pra reflexão, pro diálogo do que é a função de um professor. Claro, aí tá voltado pra área de tecnologia, então são projetos associados a empresas, mas que tal a gente discutir isso, né? Aqui na sociedade. Qual é a função do professor? O que se espera dele? Falando aí de reforma de ensino médio, acho que esse assunto é bastante importante pra gerar uma reflexão. Quem sabe no futuro próximo, né? Quem sabe no futuro próximo, né? Enquanto isso, usamos calça ou calças? Então, essa história de calça, de calças, de óculos, né? É uma história muito interessante, a gente conversou numa outra vez. Veja, usar calça no singular, acredite, é algo moderno. Moderno no português em que sentido? A primeira acepção é de calças no plural. Então a palavra mesmo, esse objeto que a gente usa, esse objeto do vestuário, claro, que a gente usa, é no plural. Calças. E por que no plural? Porque na verdade, as calças eram meias, né? Então hoje a gente tem a meia que a gente calça no pé, aí esse calçar vem do calçado que a gente sempre teve, que depois também tem a palavra sapato, nesse sentido. Então a meia era calçada. Bom, as pessoas tinham um certo frio, não é? Então foram aumentando, né? A meia foi aumentando, subindo para as canelas, subindo para a perna, em que sentido? Para as pessoas se protegerem do frio. E aí foi passando, passando, chegou para cima, mais ou menos no século XVI, ficou para cima da cintura. E aí vestir, calçar essa meia já estava um pouco complicado. Então se separaram as peças. Uma peça que cobre apenas o pé é a meia, e a peça que cobre agora da perna até em cima são as calças. E por que duas? Porque antes eram duas meias. E aí quando veio para cima da cintura, juntou e ficou uma peça só. Então a gente fala calças, e tem a questão que todo mundo entendeu por ser um objeto único, fala calça. Então você pode falar um par de calças sem problema nenhum. Inclusive no dicionário, se você procurar calça no singular, ou se você procurar calça no plural, está como a mesma coisa. Os dois são equivalentes, tanto no singular como no plural. E por isso então que ainda a meia calça da mulher ainda se chama assim, porque tem o pezinho, é uma coisa só. Olha só, tem gente que acha que meia calça é porque é metade de uma calça. Mas não é, porque tem a função de meia, porque você calça desde o pé, e tem a função de calça porque vem para cima da cintura. Então olha que interessante a gente estudar não apenas essas questões gramaticais, mas a origem das palavras, o sentido das palavras. Eu já falei, língua portuguesa é muito interessante, língua espanhola, italiano, russo, inglês. Em que sentido interessante você entender cultura e comportamento, isso é muito legal. E a gente vai para o exemplo de óculos, por exemplo. Mas aí cabe também o singular no caso dos óculos também? No caso dos óculos, foi cristalizado o uso, eu sempre digo isso, desse objeto que está aqui na minha mão, é um objeto único. Então foi cristalizado no uso, porque ele tem dois olhos, vamos chamar assim, ele tem um óculo, outro óculo. Então são os óculos. E por conta desse uso, já cristalizou no plural. A gente não usa mais um óculo, se eu separar uma lente a gente não usa. Claro, só pegar a lente sem essa armação, você pode até falar que tem uma lente, é um óculo, você pode usar. Mas no sentido de ter esse objeto único aqui que a gente utiliza para enxergar melhor, no caso de miopia, astigmatismo ou outras imperfeições, é óculos. E você pode usar sem problema no plural quando você diz um par de óculos, sem problema nenhum. Ou por favor, pegue meus óculos. Pegue meus óculos. O que está errado de acordo com a gramática? Você diz assim, pegue meu óculos. Aí não, porque aí a palavra está no plural, está cristalizada no plural. Então você sempre vai usar, seja um desse objeto, dois, três, cinco ou dez, você vai dizer, pegue meus óculos. Mas é um óculos. É um óculos, né? Você vai falar um óculos, mas se você estiver quantificando, ou seja, no numeral um. Se você colocar naquele pronome indefinido, lembra? A gente pode falar pronome não, desculpe, artigo indefinido. Você pode falar os óculos. Você não vai falar, pegue um óculos em cima da mesa. Você vai pegar, falar, pegue uns óculos. Uns, U-N-S, uns óculos. Você pode quantificar, vou repetir, para o pessoal de casa entender certinho. Se você quantificar, ou seja, falar um, dois, três, quatro, você pode usar um óculos no sentido do numeral, de quantificar. Se você for colocar aquele artigo, lembra que a gente aprende assim, ó, o, as, os, as, um, uma, uns, umas. Se você usar como artigo indefinido, sempre vai para o plural. Seja os óculos ou uns óculos, tanto faz. Você vai usar das duas formas. Fato é que nós esperamos você na próxima semana com óculos e calças. Com óculos e calças, exatamente. Terça-feira que vem eu estou aqui e eu separei um assunto bastante interessante, que eu já quero falar para você, mandar mensagens, mandar suas dúvidas, que é o assunto crase. Vamos entender, enfim, o que é essa tal dessa crase. E a gente conversa na terça-feira. Bom dia para todo mundo de casa, bom dia para vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Até semana que vem. Eu que agradeço. Obrigado, Rodrigo.